A nossa história é longa, mas o mesmo em mim É quando a ser, volta-se, é quando sim Entrada sem saída do meu coração É quando a ser, vem, 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 vem Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita me vou elaborar Em outra ocasião a gente se vê encontrar Se amar Você é de novo homem, é passar e morre Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas o mesmo em mim Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de feitiço chato nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita me vou elaborar Em outra ocasião, em outra ocasião A gente se vê encontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer